Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus Meus irmãos, muita paz, muita luz Hoje estamos na incumbência de substituir nossos irmãos Doutora Márcia e o doutor Mário Missão muito difícil Que Jesus nos abençoe, nos ampare Que nós possamos tecer algumas simples palavras Sobre o tema da manhã, sobre os inimigos desencarnados E observar a colocação de André Luiz sobre comentários importunos Aqueles comentários, aquelas vibrações Que não há motivo, não há necessidade para propagá-los Precisamos ser cristão no lar No trabalho Na rua No passeio Onde estivermos Precisamos ser espírita lá fora Não se precisa tanto do espírita dentro do centro espírita E nunca se precisou tanto do espírita lá na rua Não sei se estou entendendo o que eu quero dizer Dentro do centro espírita nós esforçamos o máximo para realmente sermos espíritas Mas em um passo de mágica A maioria de nós Quando Ultrapassamos a porta do centro para fora Infelizmente nós fazemos o máximo para não sermos espíritas É aí que está o problema Nós precisamos sermos espíritas lá fora Lá na rua Nós precisamos ser o combatente do mal lá fora Lá no nosso lar Lá no nosso trabalho Lá no transporte coletivo No nosso transporte individual Lá dentro do cinema No teatro Em qualquer lugar Precisamos combater O bom combate De Paulo de Tarso É isto que está faltando Na humanidade O Brasil é tido como o país mais religioso do mundo Mas infelizmente também uma das sociedades mais violentas do mundo Nós temos uma sociedade classista violentíssima Um dia nós ouvimos um espírito algo que nos deixou preocupados Ele diz o seguinte A sociedade precisa de deixar a classifobia O brasileiro usa muito a classifobia Os pavores das classes sociais O antagonismo É inadmissível um país que se diz tão religioso Defender determinados interesses individuais Ou de determinadas facções da sociedade Usando a Bíblia Ótimo Usando o revólver Usando a bala Ou usando a violência de toda espécie e natureza Aí precisamos lembrar de Cazuza Que país é esse? Que país é esse? Que antagonismo é esse? Aí depois não queremos sofrer Aí depois nós não queremos câncer Não queremos AIDS Não queremos o mal de Paxon Não queremos Alzheimer Não queremos fogo selvagem Aí nós não queremos as fobias psíquicas de toda espécie e natureza Não queremos as insônias Nós queremos o Éder Aí nós somos coerentes Que o Éder é uma fantasia Aí nós queremos essa fantasia Por que que estamos dizendo tudo isso? Para que nós possamos entender uma coisa Mundo espiritual e mundo físico estão entrelaçados É uma subiose É uma subiose Não tem como separar um do outro Não há como nós separarmos Por exemplo, as zonas umbralinas da Terra Porque a Terra faz parte das zonas umbralinas É por isso que nós não precisamos ter medo do umbral Nós já estamos nele E nós estamos em um dos estágios mais grosseiros do umbral Porque tem um umbral Porque tem um umbral também Nuvem de testemunha As núvens Nuvem de testemunha Nuvem da Terra Nuvens O que que é nuvem? É uma coletividade É uma metáfora Interessantíssima Milhões e milhões De espíritos Em nome de Jesus E por Jesus Com Jesus E sem Jesus Nos acompanham Uns porque querem nosso bem Outros porque querem nos ajudar Outros porque querem aliviar de suas dores morais Outros porque querem testemunhar se nós somos hipócritas ou não É aí onde entra a maioria do fracasso nosso Porque infelizmente a maioria de nós acabamos sendo hipócritas Por quê? Porque muitas vezes nós professamos algo Principalmente no templo religioso E agora estou falando dos templos religiosos Todos E no mundo lá fora Com todo respeito ao nosso irmão Somos calígulas Esse que é o sério problema Outros nos acompanham Para nos terminar de empurrar ladeira abaixo São os nossos inimigos Desencarnados Expressão que eu não gosto de usar muito Estamos usando em razão do tema Gosto mais de usar a expressão São os nossos irmãos Que não nos entendem E nós também infelizmente Não nos entendemos Somos muito materialistas ainda Tudo para nós gira em torno da matéria Deixa eu prestar atenção nisso Tudo para nós gira em torno da matéria Quando o mundo espiritual Não permite que nós tenhamos Qualquer benefício que queramos No campo da matéria É no mínimo motivo de descrença É no mínimo motivo de descrença Esquecemos no entanto Que Deus é Espírito Deus é o Espírito Perfeito Em criado E criador de tudo Portanto O mais importante Não é A matéria E nem as coisas materiais O mais importante É o Espírito E as coisas espirituais É por isso Que tem muitas perguntas Nós não podemos fazer Os Espíritos Seja ele evoluído ou não Como por exemplo Se a gente está diante De alguém enfermo Virar para uma entidade espiritual Procure assim Fulano vai ficar bom? Adivinha o que ele vai te falar? Vai Por quê? Porque ele não conta a matéria Ele não conta a matéria Vai ficar bom Você liberta da dor Você deixa o corpo enfermo Você desencarna Ficou bom O Espírito não mentiu Nós que não soubemos Formular nem a pergunta E nem entender a realidade Um dia Um dia presenciamos Um Espírito que virou Virou para uma pessoa enferma Um médico inclusive Em fase terminal de câncer Em tratamento espiritual Um belo dia A entidade virou Para esse irmão nosso E disse o seguinte Logo logo Nós vamos te tirar Dessa cadeira Meu filho Ele desapareceu do centro Passado mais ou menos Dois meses Ficamos sabendo Que após aquela fala Uma semana depois Ele se encarnou Tirou da cadeira Libertou Para a família Para os amigos Para quem não tem Esse entendimento Da vida espiritual Nossa senhora É um escândalo Não Por que Deus Os Espíritos Nos veem Como nós somos Espíritos Ah, mas por que Você está falando disso Se o tema É inimigo desencarnado Justamente por causa disso Não adianta Matar O inimigo Não adianta Tirar a vida Do inimigo Pensando que vai resolver O problema Ao contrário Nós vamos triplicar Esse problema Porque fora do corpo físico Ele tem mais condição De agir De nos atacar Nos apocantar Nos fazer o mal Nos induzir a dor Ao flagelo Ao sofrimento Ao desequilíbrio moral Ao desequilíbrio material Ao desequilíbrio espiritual Não é válido A expressão Morto o animal Morto o problema Não O corpo físico É para nós Apenas o veículo Que usamos É por isso também Que pena de morte Não resolve Se fosse assim Os países Que tem pena de morte Seria o que? Uma Maravilha Né? Ao contrário São lugares Que acontecem Os crimes Mais bárbaros Não resolve Toda e qualquer Espécie de violência Não resolve Seja violência física Moral Espiritual Por isso que Gandhi Eu não vou usar o passado Vou usar o presente Por isso que Gandhi Não usa de violência Até hoje Não usa de violência Porque a violência Não resolve nada Por isso que Jesus Dizia Que o corajoso Não é aquele Que reage Diante da violência O corajoso É aquele Que suporta a violência E não comete a violência Foi por isso que Quando esbofeteado Ele ficou calado E mais uma coisa Ficou calado E passivo Nenhum músculo Contraiu-se Normal É por isso que Precisa-se ter Bem mais coragem Para suportar Uma agressão Do que revidá-la É nesse sentido Quando Nós partimos Para a violência Para resolver os problemas Com os nossos inimigos Aumenta-se a dor E o sofrimento Aumenta-se a dor E o sofrimento Outra coisa Que nós Como espiritistas Precisamos mudar Urgentemente Infelizmente Nós costumamos Tratar os espíritos Sofredores Como Adversários Como inimigo Nós queremos Nós queremos Expulsá-los Nós queremos Arrancá-los A força Do lado Daqueles que estão Nós somos Ríspidos Nós somos Enérgicos Com eles Dentro de uma Violência Mental Moral Não é assim Que nós vamos Nos livrar Dos espíritos Sofredores Dos espíritos Inimigos Dos espíritos Obsessores Dos espíritos Viciados Dos espíritos Enfermos Não é assim É por isso que Muitas vezes Nós ficamos Sem entender Por que Que o Chico Xavier Chegava Quem quer que fosse Amarrado Perto Deus Só falava Assim Solta Meu filho A pessoa Não fazia Nada Ficava Pacífica É por isso Que Eurípides Baçanopo Chegavam Gente Segurada Por 3 4 5 6 Ele simplesmente Pedia Para soltar Solta Nosso irmão É por isso Que Bezerra de Menezes Também agia Assim Jerônimo Candinho E tantos E tantos Outros Por que Que força Poderosa Esses irmãos Tinham E tem Que por mais Trevoso Seja o espírito Eles Simplesmente Os dominam Sem usar A mínima Força Ah é moral Sim Mas Esse moral Tem um outro Nome Chama-se Amor Crístico Amor Crístico O espírito Respeita Quem os Amam Pode ser o espírito Mais Entrujido Ele Respeita Respeita Tanto Que um dia Um irmão Desequilibrado No corpo físico E quando nós Falamos de um irmão Desequilibrado Ele deve ter No mínimo 30 espíritos Desequilibrados Fomentando A mesma ideia O mesmo raciocínio O mesmo objetivo Ele Fora Até o Beraba Para Tirar a vida Do Chico Chegou Naquele momento Dos abraços O irmão Abraçou o Chico E disse para ele Chico Eu vim aqui Para te matar Estou com a arma Para te matar Chico Bem baixinho Para não ter o escândalo Disse o seguinte Estamos aí Meu filho Seja feita A vontade De Deus O irmão Simplesmente Entrou em planto E Saiu Seguiu Seu caminho O que é isso? Amor Em lugar De nós Queremos Maus Nossos inimigos Principalmente Os desencarnados Vamos Queremos bem Nunca Devemos Pedir a Deus Que se retire Perto de nós Um espírito Sofredor Um espírito Inimigo Parece contraditório O que a gente Pede no mesmo momento Oh Deus Abençoe esse espírito Leve ele daqui Tira ele daqui Não deixe ele no meu lar Não Mande ele não sei para onde Não deixe ele no minha família Não Estamos sendo Uma nova versão Dos nossos irmãos Que não acreditam Em espírito E que acham Que tudo é demônio Cuidado Ah então O que eu devo pedir? Pedir a Deus Que os ampare Que os ilumine Que os abençoe Que os esclareça Que eles sejam Libertados Que eles sejam Socorridos Em suas necessidades Morais e espirituais Aí eu Como é que eu fico Nessa história? Nós não temos Nosso anjo guarda? Peçamos Nosso anjo guarda Que por misericórdia Nos proteja Ah é só isso? Tem uma coisinha a mais Que Jesus também Nos ensina Orai e vigiai Fazendo isso Não há espírito Inimigo Que nos pegue Não pega Agora Cuidado Cuidado Jesus Diz uma coisa Que nós Muitas vezes Nós tentamos também Para o que ele diz Com relação A nossas obras Não existe Obras Sem Colheitas Sem frutos Sem resultados Não existe Qualquer que sejam Nossas obras Tem uma consequência Tem uma semente Seja ela boa ou ruim Aí entra o outro lado Lembra que nós falamos No início Nós somos muito materialistas? Por que nós estamos No centro espírita? Nós não queremos sofrer Nós não queremos Ter enfermidade Nós não queremos Ter problemas Nós não queremos Ter dificuldade Que espírito é esse? Que espírito é esse? Preguiçoso Ele não vai evoluir nunca Porque nós só evoluamos Enfrentando os problemas As dificuldades As dores Os tormentos O sofrimento Faz parte Da luta evolutiva Do espírito Não há espírito Que não passe Por dificuldade Não passe pela dor Falávamos Domingo passado Em uma outra instituição De manhã Justamente Sobre esse problema Da evolução É por isso Nós levamos Milhões de anos Para evoluir Porque nós Precisamos entender De tudo Do micro Ao macro A evolução Não se faz À noite Por dia Aí também Não tem como evoluir Sem passar pela dor Preste atenção Quando a gente Ainda não viveu A experiência Do desencarno Em família Nós temos Uma maneira Típica De consolar alguém Que fica Sem um familiar Quando nós Passamos Pela experiência De ficar Sem um familiar Pelo processo Do desencarno Nós mudamos O nosso comportamento Em consolar Aqueles que passam Pela mesma experiência Pensa Porque agora Nós temos A teoria E a prática Junta Eu sei Quanto dói Perder Ou ficar Sem a visão física De uma mãe De um pai De um irmão Nosso comportamento É esse outro Nós vamos entender As lágrimas O desespero E às vezes Até a mágoa Daquele irmão Aí entra A importância De passar Pelo sofrimento Pela dor O inimigo Desencarnado Ele é aquele Irmão Que ontem Nós maltratamos Primeira coisa Nós precisamos Entender Não existem Inimigos Gratuito Não existe Em hipótese Alguma Há inimigo Gratuito Se Alguém Encarnado Ou desencarnado Tem por mim Inimizade Foi porque Eu a conquistei Não importa Quando Nós somos Espíritos Eternos A gente Não tem luz Própria Fala sempre De luz Dos outros Para nos servir De exemplo A todos nós Chico tem um relato Lindíssimo De um espírito Que eles socorreram Nas zonas Umbralinas É uma Forma De desequilíbrio Tão grande Tá Em forma Animalesca Esse espírito Estava Há mais de mil Anos Nessa condição Muita coisa Mas se você Colocar isso Em relação A eternidade Tudo é relativo As vezes Nós estamos Enfrentando Inimigo Que nós fizemos Há mil anos Atrás Ah mas Por que Só agora É que ele Vem me atacar Porque só agora É que Deus Permitiu Porque só agora Nós somos Menos covardes Somos menos Fracos Somos menos Violentos Somos menos Rancorosos Somos mais Amorosos Somos mais Compreensivos Temos mais Força moral Estamos em condição De pagar a dívida Olha o tanto Que Deus é bom Né É por isso que Jesus dissera Deus não coloca Fardos Pesados Em ombros Frágeis Esses ombros Aí é a nossa Condição moral Tem dívida Que fica Lá no cofre Da espiritualidade Até o dia Que a gente tem Condição moral Aí Deus permite E por que Que o inimigo Vem até nós Para nos cobrar Nós somos Enganados Para Reconciliar Tem algo mais Interessante Quem reencarna Primeiro É o mais Devedor Sabia disso? É o mais Devedor O menos Devedor Fica no mundo Espiritual É por isso que Quando nós Começamos a Entrar em Revolta Com as lutas E a dificuldade Nós precisamos Fazer uma Pergunta Pequenininha Para nós Duas A primeira Seguinte Deus é Perfeito Deus é Perfeito É Perfeito Né? Deus erra Então o erro Está em mim Olha a maneira Tão prática De a gente começar A resolver Os problemas Nossos Primeiro Deus é Perfeito? É Ótimo Se ele é Perfeito Ele não erra Erra? Não Então o erro Está em mim Todos os problemas Sociais Morais Políticos Espirituais Sociológicos Filosóficos Sexuais Gêneros Está tudo Dentro Dessa postura Deus Não Erra Quem erra Somos nós Deus Não comete Nenhum equívoco Nós espíritos Chega um momento Que a gente define Eu quero ter Essa personalidade Ótimo Mas eu esqueço Que eu preciso Ser um espírito De luz Aí eu preciso Entender de tudo Inclusive Da natureza Feminina E masculina Aí começam Os conflitos Que não é o caso De agora É só pra gente Ter uma ideia A partir do momento Que eu me questiono Deus erra Não Deus não erra Então o problema Que eu tenho lá em casa Com minha esposa Não é problema de Deus É problema meu O filho problemático Que eu tenho lá em casa Não é problema de Deus É problema meu A filha problemática Que eu tenho É problema meu Aquele marido Que vive um tragelo Porque a filha e a mãe São ciumentas Brigam por causa dele É problema dele É o homem desequilibrado De ontem Que trouxe a amante E trouxe a esposa A amante Geralmente Vem em forma de filha Aquela filha Aquela filha zelosa Preocupada Pedante Que parece mais ser esposa Do que a filha Quer saber onde o pai está O que é que faz O que é que deixou de fazer Por que é que faz E a esposa ciumenta Brigando Por causa de que comportamento A filha Voltou com um problema matemático Aí pra resolver Primeiro Sublimar o amor Com a esposa Segundo Santificar o amor Com a filha Com a amante Hum? Aí por aí A gente vai começar A entender também O problema do incesto Do estupro E de tantas outras coisas É entender Não aceitar É entender Pra solucionar Aí também Entre o inimigo Desencarnado Ele atua Apesar de todo o ódio De toda a violência De todo o sofrimento Ele só quer uma coisa Reconciliação E o encarnado É o mais devedor É ele que tem que dar O primeiro passo Para reconciliar Como eu reconcilio Com o desencarnado Com Três ações Sinceras Sinceras Primeiro A prece Sincera Em benefício Do espírito Segundo Pedido De perdão A esse espírito Concomitantemente Perdoando Esse espírito Tem que ser junto E não é troca não Não é barganha não Não tem barganha aí não Terceiro Trabalhando Do bem Em benefício Desse espírito Em benefício Nosso São os remédios Para resolver o problema Qualquer que seja O problema obsessivo Qualquer que seja A perseguição Do espírito Agora Eu não disse Que tem problemas Que nós estamos acertando Hoje Que tem milênios Não vamos querer Resolver o problema De milênios Com um ano Dois anos Dez anos Ele também é resolvido Com milênios É receita homeopática Não tem como Não tem como fugir Disso Essa é a realidade Então Por que é importante Saber disso Tanto como espiritista No sentido De auxiliar o próximo Tanto como espiritista Para enfrentar Nossos próprios problemas Eu não vou deixar De trabalhar no bem Porque tem alguém Que me persegue Noite e dia Porque eu sei Que só assim Um dia Ele vai deixar De me perseguir Eu não vou deixar De ajudar alguém Que está em sofrimento Porque o caos É altamente Complexo E difícil Tem problemas Se nós começamos Hoje A dar os primeiros passos Para daqui a mil anos Também solucioná-lo Vamos encerrar Nossa fala Citando algumas obras Interessantes Que as pessoas Precisam ver Para entender Esse problema Do inimigo desencarnado Uma E a vida continua De André Luiz Tem livro E bom filme Sobre isso Outro Um livro De psicografia De Divaldo Franco Chamado-se Párias em redenção Inclusive Para entender O porquê Do problema Do CEMES Por que Que muitos Voltam ligadinhos Né Hoje Nós já temos O avanço Da tecnologia Científica Pode cortar Né Mas não esquecemos A dor moral Do espírito A dor moral Da família A dificuldade O sacrifício De um Tá Que geralmente É muito difícil Escapar os dois Um retorna E esse que retorna É o menos Devedor Ele só vem Da força Para o outro Você fica aí Agora eu volto Tá, tchau É desse jeito Que acontece Para essa Redação É lindíssimo E lá A gente vai ver O problema Da paixão O que Que a paixão Faz Às vezes Chega gente Tão sofredora Para nós Somos conscientes Quando eu falo Para nós Para nossa Irmã Maiúde Tá Às vezes As situações Tão difícil No lar Aí Eu quero Separar E ela Com aquela Paciência Diz Por quê? Ah Acabou a paixão Ela sorri E diz Então graças a Deus Começou o amor Né? Porque o amor Só começa Quando termina a paixão A paixão É o fogo O amor É a brasa Encoberta Pela cinza Da paixão É aquele sentimento Que vai te dar força Para suportar A angústia A dor O desequilíbrio A perturbação A enfermidade Certo? Esse é o amor Só que quando começa O amor A maioria de nós Ó Buscamos outras paixões Né? Aí depois Se puder Dar uma olhadinha Para trás Para ver a quantidade De mala Para carregar Depois Que não adianta Gente Não adianta Leis humanas Não Ultrapassem Nem atropelam As leis morais Não Tem seu valor Sua necessidade E sua importância Mas não sejamos Ingênuos Não tem como Outro livro Interessante Para se ler Sobre isto Há dois mil anos Mas não leia Dois mil anos Sem ler também Cinquenta anos Depois Aí nós vamos entender A metamorfose Do amor Que levou o imperador De ontem Na sua Grafinagem Na sua veste Mais pura Mais pura Do linho Da grande Classe romana A vestimenta Rota Do escravo Romano Aí que vamos Vamos entender A beleza Da cultura Da cultura E do patrimônio Do espírito Troca-se as vestes Físicas Troca-se os panos Mantém-se No entanto O patrimônio Do intelectual Moral De cada um O senador De outrora Orgulhoso Vaidoso Que todos Olhavam por cima Se transformam Na flor De amor Submisse Ao olhar Por baixo Todos aqueles Mais sofridor Que vivam No engano Das classes Da opulência Da matéria Esquecendo Que tudo É passageiro Mas tudo É eterno Ao espírito A metamorfose Daquele Que outrora Administrar As leis Romanas Que se Transformam Então Em gestor Do amor Com lições Sublimes No evangelho Redivivo De Jesus Quando fala Do câncer Que ainda Tem a sociedade Em razão Do egoísmo Este Senhor De outrora Simplesmente Se transforma No irmão De agora Que tanto Os ampara E consola E que também Chora Em razão Do sofrimento Do próximo Esse irmão Que outrora Tinha Solado Uma flor De lixo Que tanto Lhe trazia Este ano É a metamorfose Que todos Nós busquemos O dia Que esquecemos A nossa importância Intelectual A nossa importância De capital A nossa importância Política E simplesmente Lembrarmos Da nossa pequenina Condição De espírito Criado Pela força Divina Do pai Nos transformaremos Simplesmente Em mais um irmão Com Jesus Para que possamos Conduzir aos mundos De luz Todos aqueles Que gemem Choram Paz Luz Para todos nós Hoje Sempre Obrigado a todos Muita paz Muita luz Nos corações Meditemos Em tudo Que falamos Não falo Para ninguém Falo Para mim mesmo Jesus Permita Que lá fora Eu seja Mais espírita Mais cristão Abençoe A todos Que gemem Choram E que essa Caravana De espíritos Que nos visitam Hoje Sejam eles Abençoados Em suas jornadas Evolutivas Muito obrigado A todos Encerramos Em nome de Jesus A nossa humilde Atividade Do consolo Do evangelho Dessa manhã Dessa manhã Obrigado.